Seria muito ruim nesse momento, Lauro, ter um outro brasileiro no grupo do Atlético? Pensando na dificuldade de um adversário, eu acho que sim, viu André? Eu acho que nenhum clube que está no pote 1 quer pegar o Atlético, até porque a gente considerar o pote 4, o Atlético, é o adversário mais difícil pelo elenco que tem. Eu acho que brasileiro sempre dificulta, viu André? Sempre tive essa opinião em relação a Libertadores, continuo com a mesma. Eu acho que quando tem um brasileiro, ainda que tenha uma equipe tecnicamente abaixo do que a outra, se iguala um pouco a rivalidade pelo contexto de uma competição internacional disputada por dois brasileiros, então eu acho que nunca é legal, viu? Mas, Libertadores não tem jogo fácil, né? O Atlético enfrentou, por exemplo, o cara bobo, tudo bem que o time não foi bem tecnicamente, mas no jogo na Venezuela encontrou muitas dificuldades. Então, pensando em um adversário brasileiro, melhor ranqueado, melhor tecnicamente, pegar um brasileiro para o Atlético não seria bom e vice-versa. Hoje à tarde, o Pedro Rocha fez uma simulação ali, Vinícius. O grupo do Atlético deu River Plate, Fluminense, Atlético e o quarto Alcas do Equador, fechando aí. Seria o grupo da morte da Libertadores? Ah, coloca a morte nisso. Seria o grupo mais difícil de todos os tempos da Libertadores. Mas pode ter certeza, não sei se vai ser esse, mas muito provavelmente o grupo do Atlético vai ser o grupo da morte. Porque o Atlético hoje é um time da prateleira de cima do futebol sul-americano, só que está no pote 4. Devido à sua campanha ruim no campeonato brasileiro, acabou caindo na pré-Libertadores, por isso se meteu nessa enrascada. A pré-Libertadores é uma encrenca, mesmo passando, porque você vai cair num grupo difícil. Mas agora não tem como fugir, o Atlético tinha que chegar na fase de grupos, chegou uma nova história. Se for olhar para a história, em 2013 o Atlético caiu no grupo do São Paulo. Foi um grupo complicado também, acabou sendo campeão.